Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre endividamento. A falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência no Brasil. Segundo o Serasa Experience, cerca de 40% dos brasileiros estão convivendo com as contas em atraso nos últimos anos. Por isso, eu estou aqui com o Marcos Griebler, assessor financeiro, que vai nos passar dicas de como sair do endividamento. Marcos, no início do ano é natural todos nós termos uma meta de fechar as contas do ano anterior e fazer um planejamento para isso, para acertar essas contas. Mas quem não conseguiu acertar, quitar todas essas dívidas e aumentou as dívidas agora no meio do ano? O que a pessoa faz para sair dessa situação? Qual é o melhor jeito para sair dessa situação de vermelho? Olá, Rafael. A gente espera, na verdade, que todo mundo faça um planejamento financeiro, principalmente no último mês do ano, dos objetivos que tem para o ano subsequente. Mas, muitas vezes, as coisas não saem como o esperado. E, bem citado por você, de vez em quando, quando chega a metade do ano, bate aquele desespero, porque já virou uma dívida de valores que estão completamente fora do que a família pode arcar. E aí começa, realmente, uma preocupação do que vai ser feito. Claro, eu tenho muitas dicas aqui para passar para você hoje, mas eu acho que a melhor a se dizer é falar sobre o planejamento financeiro. A dívida, ela tem que entrar no planejamento de alguma forma, analisando, principalmente, todas as receitas que a família tem e colocando, também, todas as despesas que ela tem. Então, como fazer esse planejamento financeiro? O principal ponto é manter a calma, entender, realmente, o que a família está apresentando, o que a família tem de endividamento. E eu falo que, assim, o planejamento é o primordial a ser feito, mas, muitas vezes, ocorrem algumas adversidades. Um exemplo seria algum familiar que não tem plano de saúde e ele passa por uma situação de internamento e esse valor do internamento, ele não estava numa reserva de emergência. Ele já vai acabar se tornando um endividamento, mas a família tem que lembrar de fazer uma planilha de controle ou procurar alguém que consiga dar essa consultoria para ela e incluir essa nova despesa junto ao seu fluxo de caixa. E, é claro, aqui eu estou citando uma despesa eventual, mas nós temos as despesas que são as rotineiras, que são as que ocorrem todo mês. Despesa de luz, despesa de água, quem tem babá, quem costuma levar o animal para o pet também todo mês, tudo isso tem que ser muito bem colocado quando se fala em planejamento financeiro. Então, elaborar um planejamento é essencial, anotar todos os gastos, como que é? Isso. Existem alguns aplicativos que fazem. Eu sou mais adepto às planilhas eletrônicas, mas sim, nas lojas de aplicativos existem. Muitas ferramentas hoje disponíveis. Nós temos a inteligência artificial que está aí para ajudar nesse segmento. Então, o primeiro ponto, levantar todas as receitas. E não somente a receita do mês, também as receitas eventuais para um prazo maior de tempo. Quando a gente fala de planejamento a médio e longo prazo, você já faz um planejamento pensando em um ano, dois anos, talvez. Porque você sabe que dentro de um ano vai ter uma receita, para quem hoje é CLT, para quem é registrado, oriunda de décimo terceiro, participação de resultados, de férias. Então, são receitas esporádicas que vão entrar no financeiro da família. E as despesas, elas têm que seguir na mesma linha. Você não vai ter uma despesa projetada somente para um mês. Você vai ter as despesas projetadas para todos os meses. E isso que é o legal do aplicativo. Por exemplo, se você fizer uma compra parcelada hoje no cartão de crédito, em 12 vezes, pelo aplicativo ou até mesmo na planilha eletrônica, você coloca que são 12 parcelas e ele já vai projetar nos próximos 12 meses subsequentes que essa despesa vai existir. Então, você consegue começar a casar o fluxo de caixa de quanto entra no mês e de quanto vai sair no mês. Você consegue ter esse controle, né? Você consegue ter um controle. E eu acredito que eu, assim como quem está nos assistindo, a gente tem uma necessidade de ter isso muito visual no nosso dia a dia. Não adianta a gente saber que existe uma despesa na minha vida ou que existe uma receita que vai entrar no salário no dia X. Mas se eu não colocar isso em algum lugar e começar a visualizar, eu provavelmente vou gastar todo o dinheiro que eu recebi no mês, não vou guardar nada e vou acabar talvez até contraindo mais alguma dívida que não esteja adequada ao meu fluxo de caixa. Então, por isso que é essencial esse planejamento, né, Marcos? Sim, e o planejamento, ele não começa somente falando de despesas de casa. E não somente também falando em endividamento. O planejamento também, ele vem ao encontro de quando você quer se programar para atingir um objetivo na sua vida. Você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você quer, enfim, fazer uma viagem, você consegue se planejar previamente, antecipando já a sua despesa ou também antecipando aí valores que você vai guardar mensalmente para atingir esse objetivo. Eu acredito, né, que a dificuldade de controlar o orçamento faz com que as pessoas acessem créditos com altas taxas de juros, né? É o que a gente visualiza na maioria dos casos. E isso ocorre, eu não sei estatisticamente te apresentar esse número, mas nas conversas que nós temos com as pessoas que tomam crédito hoje por necessidade, ela vem um link aí de necessidade com um certo desespero, porque aquela despesa se tornou algo que não estava prevista e a pessoa quer se livrar daquilo o mais rápido possível. Então, ela procura muitas vezes, através de fintechs, através de instituições financeiras, as linhas mais facilitadas, a qual ela tenha menos interação possível com a instituição, para que ela consiga esse dinheiro rápido. Só que existe uma relação de agilidade com o retorno ou com o investimento que você vai precisar fazer. Então, é muito importante aqui ter uma atenção quando for tomar acesso ao crédito, de que o crédito fácil, o crédito pré-aprovado, essas linhas mais rápidas, elas, consequentemente, vão ter taxas de juros mais altas. E aí, pode ser, se a pessoa não tiver se organizado, pode ser um problema maior ainda, né? Com certeza, porque eu falo que muitas vezes não é nem a questão da taxa o problema em uma operação de crédito. O problema é o valor da parcela que essa pessoa vai ter que pagar no mês. Se esse valor da parcela não estiver adequado ao fluxo de caixa, você pode ter certeza que o consumidor ou o cliente da instituição, ele vai ter uma dor de cabeça posterior. E o Marcos, traçar quais são as prioridades do pagamento, criar metas financeiras, é interessante também, né? Muito importante. Inclusive, eu acredito que não exista uma fórmula mágica hoje para a gente dizer o que é prioridade ou não, porque todas as despesas que a gente tem dentro de uma casa, né? Eu tendo uma residência, você tendo uma residência... Cada pessoa tem a sua despesa que é mais prioridade. Ah, com certeza, mas as contas de consumo básicas, a gente não pode atrasar. Aqui a água, a luz, o telefone, senão você vai ficar sem o seu consumo. Isso é fundamental para a subsistência. Agora, adquirir um bem de consumo, talvez para, nesse momento, satisfazer um prazer que você tenha, você tem que analisar se realmente faz sentido você fazer essa aquisição, porque, senão, novamente eu volto a falar, pode se tornar uma dor de cabeça. E acabar com os débitos que possuem juros maiores, como o cheque especial. É fundamental ter todo esse planejamento que a gente está conversando, para a pessoa listar lá, ó, isso aqui eu preciso pagar antes, porque senão pode se tornar um problema maior. Sim. Eu acho que você tocou na cereja do bolo agora, que já era uma das minhas principais dicas. O cheque especial, ele é um produto de crédito dentro das instituições financeiras, assim como os empréstimos, financiamentos e rotativos. Cada produto tem a sua característica, então, talvez, para você que está nos assistindo, faça sentido utilizar o cheque especial. Por quê? Ele é um produto de utilização de curto prazo. Então, por exemplo, digamos que você tem uma dívida, ou o seu fluxo de caixa desencaixou, hoje é dia 5, como exemplo, mas o seu salário só entra no dia 7. Nada impede que você utilize o cheque especial do dia 5 ao dia 7, sabendo que você vai cobrir com o salário que vai entrar no dia 7. Agora, o problema é se você deixar um mês todo rodando isso daí, porque, por característica desse produto, ele só cobre o juros nos dias que você utilizar. Então, é um produto legal de ter disponível na instituição financeira, é muito bom que você tenha, porém, tem que usar ele com muita sabedoria. E qual que é a melhor alternativa de crédito para ser de endividamento? Além do cheque especial, tem outros? O cheque especial, ele é uma forma de sair do endividamento de forma rápida por poucos dias. Aí, é muito fundamental que o cliente, o consumidor, ele entenda o volume da sua dívida, porque aí, talvez, vai ser mais atrativo para ele entrar com uma linha de empréstimo. Quando você fala de empréstimo, aí sim, passa por uma análise, essa pessoa vai demandar um valor, ela vai apresentar garantias. A partir do momento que ela apresentar essas garantias, ela vai saber qual é uma taxa sugerida para essa operação e qual o valor de parcela. E aí, sim, falando de empréstimos, ele é um crédito por um período mais longo, né? Podendo ser por 12 meses, 24, 36 meses. E aí, você vai ter que, realmente, analisar o fluxo de caixa e quanto de parcela vai conseguir pagar. É uma das melhores alternativas, hoje, para você sair do endividamento de forma mais simplificada. E fazer uma negociação dos débitos é interessante? Negociar com os credores? Por isso, eu vejo que o assunto de renegociação, ele é um assunto que sofre muito preconceito, porque as pessoas que estão endividadas, elas têm um pouco de receio de conversar com outras pessoas sobre dívidas. Mas está completamente errado, porque talvez você está, nesse momento da tua vida, precisando que alguém te ajude, que alguém te fale o que fazer. Então, eu recomendo a quem aí estiver passando por um período de instabilidade financeira, que procure um consultor financeiro, que procure uma instituição financeira, o gerente da sua conta no banco também, que ele vai conseguir analisar junto contigo o que faz sentido para seu momento de vida e talvez te sugerir alguma solução que consiga apaziguar essa situação e até te deixar mais confortável. E é interessante também, as pessoas que estão endividadas, aproveitar também os feirões que as instituições fazem para tirar o nome sujo, limpar o nome. Sim, as instituições costumam fazer algumas campanhas justamente porque, não é somente porque elas querem tirar o problema de dentro, elas querem realmente resolver o problema da população. E a gente vê, assim, desde o início de pandemia, que as famílias brasileiras, elas começaram a se endividar muito, porque elas ficaram em casa e começaram a gastar mais, né? Então, nada mais justo do que procurar realmente uma ajuda para acabar com esse problema. E o Marcos, eu também acho que é fundamental a pessoa fazer uma autoavaliação para ver o porquê ela chegou nessa situação, né? Isso é interessante, né? É muito importante e eu falo que é até uma reflexão para mim, porque muitas vezes a gente acaba no costume, pega o cartão de crédito e passa, e é parcelado e a parcela é pequena. E quando você vê, isso acaba virando uma bola de neve que você já não sabe mais para que lado correr. Então, sim, é importante levantar no planejamento financeiro todas as despesas para que você entenda a causa raiz daquele endividamento. E a partir disso que você consiga começar a construir um plano de ação, um plano de solução desse probleminha financeiro. Para não acontecer de novo. Para não acontecer de novo. E para a gente finalizar aqui, Marcos, a inadimplência muitas vezes é uma situação inevitável, como você falou no começo, mas tudo que pode ser feito para recomeçar é válido, né? Com certeza. Eu acho que errar é humano, permanecer no erro não. Então, por isso que sempre procurar uma ajuda, procurar uma consultoria, tentar identificar os seus maiores gargalos, os seus maiores problemas que geraram a dificuldade que você chegou, para justamente você não cometer mais esse tipo de erro. Marcos, muito obrigado por todas essas dicas. Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo, né? Para a pessoa que está endividada sair do vermelho e sair dessa situação. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço, Rafael. Olha, pessoal, não se esqueçam de curtir as nossas redes sociais. no Facebook e no Instagram, TV Câmara Campinas, e também de acompanhar toda a programação no YouTube, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.